da Salles. Então, eu estava lendo aqui, essa companhia foi fundada em 1955, ano do meu aniversário, e depois ela passou em 1965, portanto um ano depois, que deu início ao regime democrático militar, e ela passou a ser acionista. O controle acionário ficou com ela, ela adquiriu essa companhia extremamente lucrativa. Em 2002, por ocasião da eleição do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, até 2006, adquiriu 100% do controle acionário da empresa. O grupo Moreira Salles. Obrigada. Considerando que é um grupo privado, e considerando que também, recentemente, em 1972, foi adquirida uma parte das ações, 25% peraí, o senhor tinha, inclusive, dito, eu cheguei um pouco atrasada, pelo consórcio japonês, sul-coreano, e depois foi adquirido pela empresa, por empresas chinesas. Então, nós estamos vivendo um período muito delicado, e eu agradeço muito ao senhor Eduardo Machado por ter me convidado para assistir essa palestra, porque nós temos uma corrente de liberais muito mais forte agora, que inclusive pleiteiam em 2018, para que tudo seja privatizado. Então, eu, infelizmente, cheguei atrasada, eu tenho muita curiosidade de saber quantos por cento o Estado, não só o Estado de Minas Gerais, mas em tributo, quantos por cento o Estado brasileiro, o Estado federal brasileiro, consegue, através dessa empresa, controlada pelo grupo Moreira Salles, e agora por essas empresas estrangeiras também, porque, erroneamente, eu não sei, vou pesquisar sobre isso, considerando esses aumentos de impostos que estão nos impondo o governo federal atual, não só no aumento de combustível, mas também está se cogitando um aumento de 30% a 35% como pessoa física, eu queria só finalizar o seguinte, eu sugeri que aumentassem o preço dos minérios, como o nióbio, por exemplo, porque eu soube que o quilo do nióbio, pelo menos essa era a informação que eu tinha, era sempre vendido a um preço irrisório e revendido a um preço astronômico. Vamos responder a pergunta, então, primeiro, até a década de 70, não tinha mercado para o nióbio, então, quando os atuais controladores decidiram investir, eles fizeram uma aposta em algo que não tinha mercado, e antes deles comprarem, como a gente mostra aqui, o próprio Estado de Minas, tentou desenvolver processo, não conseguiu, e a primeira parte do trabalho foi, olha, então vamos ver se eu consigo desenvolver o mercado e você desenvolve processo. Não conseguiram. O sócio de hoje, ele entrou em 65, e a partir de 72, que vigora o formato de hoje com a parceria com o Estado de Minas Gerais, então, esse é um ponto importante. O controle é brasileiro, tem sócios estrangeiros não controladores, então, 70% na mão de brasileiro, então, é uma empresa privada, controle brasileiro. A outra pergunta, olha, se a gente somar esses dois números, vamos falar aqui para facilitar, 1,5 bilhões de reais de uma receita de 5, é o que fica para o Estado na forma de tributos ou a participação da Codemig. Então, se a gente repartir, olha, eu tenho uma receita, tiro o custo, o que sobra, metade é do acionista e metade ficou para o Estado e para a Codemig, portanto, eu acho uma parceria muito positiva para o Brasil e muito positiva para a comunidade Araxá.